A ideia do projeto é ampliar e estimular o plantio da mandioca para a produção de cerveja. O secretário estadual de agricultura anunciou um investimento de 850 mil reais para o setor. Com esse recurso nós teremos a chance de ampliarmos ainda mais todo o trabalho de desenvolvimento de variedades e efetivamente de ajudarmos aos municípios goianos de produzirem ainda mais a mandioca e consequentemente terem essa matéria-prima aumentada na sua capacidade de oferta e aí naturalmente os compradores, aqui em especial o Ambev, estará em campo necessitando dessa produção. Além de estimular a produção, o programa também vai garantir apoio ao produtor na hora da venda da mandioca. Esse programa é extremamente importante para apoiar os produtores rurais, principalmente os pequenos, no momento da comercialização dos seus excedentes. As famílias que querem produzir mandioca para a produção de cerveja precisam preencher uma série de requisitos. A gente compra apenas de agricultores familiares, a gente abomina a questão do trabalho escravo, a questão de trabalho desumano, trabalho infantil. A renda familiar precisa vir no máximo 60% da renda familiar que tem que vir da agricultura. O produtor também não pode nem ter o tipo de relação, não pode se beneficiar indevidamente ou ser um funcionário público. O nosso questionário está no site da Emater, ele está no site da Secretaria de Retomada e está no site da Secretaria de Agricultura do Estado. O produtor precisa ter uma conta corrente para a gente conseguir cadastrar eles, então a gente faz uma validação e a gente envia essa validação por e-mail e por WhatsApp. A cerveja Esmera de Goiás é produzida aqui no estado, à base de mandioca. No ano passado, quando o projeto começou a ser executado, a cervejaria Ambev comprou 300 toneladas de mandioca e lançou a marca regional a partir dessa produção. O projeto tem apoio do estado. Estamos aqui compartilhando essa iniciativa aos 246 municípios do nosso estado de Goiás que terão a oportunidade de trabalharem principalmente no desenvolvimento da agricultura familiar, no fomento à produção da mandioca e, consequentemente, nesse exitoso projeto, no fornecimento dessa matéria-prima que vai desencadear, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade a todos os produtores do nosso estado de Goiás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.